Oi gente, aí tudo beleza? Eu espero que sim, bom, tô aqui pra mais um videozinho, esse videozinho vai tá mega legal, então não pula ele, certo? A gente já vai deixando o like, porque você é muito pró, eu sei que você é uma pessoa pró, então você já vai deixar o like, né? Bom gente, eu vou dar um rolê muito bacana nesse vídeo aqui, vou te mostrar uma coisa muito legal aí, que são as notícias do Adopt Me, cara, como assim? O que o Adopt Me falou, cara? Bom, eu vou estar te mostrando tudinho nesse vídeo, cara, aqui um rolezinho com essa girafinha, mas antes eu quero cumprir uma tarefa, eu prometo que vai ser bem rápido, tá? Gente, quero receber ou dar um ultra raro, acho que eu vou dar, né? Porque receber, acho que não vou, né? Vou dar um ultra raro aí, para estar completando aí uma tarefinha, tá bom? A gente estar resgatando, pegando bugs aí, né? Que é muito bom, né, gente? Sempre que nunca é demais, né? Vamos pegar aqui essa Serp, gente, nome estranho, né? Que nome feio Serp, cara, meu Deus. Vamos dar aqui pra essa menina esse dragão, né, gente? Vamos, eu cliquei errado ali, mas tá, vamos dar pra ela o dragãozinho, eu prefiro chamar de dragão, gente, né? Eu acho que é mais legal chamar de dragão, um dragão muito bonito ele. Mas tá, gente, vamos ali ver se a gente conseguiu, conseguimos aí completar a tarefa senzão, cara, bastante, né, cara? Senzão ali, vamos ver se ela gostou, cara? Será que ela vai agradecer? Acho que não, né, gente? Vamos ver. Ai, que legal, a gente agradeceu, show de bola aí, então, tarefa cumprida, cara. Bom, o Adopt mostrou isso ontem, certo, gente? Ó, dá uma olhada aqui, gente, o que que é isso, cara? É a dimensão do fogo, cara. Como assim, Mazinha? E hoje eles mostraram mais um pedaço aqui de um pet, mas que pet é esse, cara? O que é isso, gente? O que é mais estranho, cara? Isso aqui tudo na dimensão do fogo, gente, tá? Mas eu já vou te explicar tudinho. Primeiro, gente, vamos dar uma olhadinha nos comentários pra ver se a galera tá dando, assim, algum chute. Que pet é esse aqui, cara? Você chuta, que pet que é esse? Escreve aí nos comentários. Ele tem um chifre, né? Parece que ele tem um chifre, cara. O chifre dele tá meio cortado, coitado, cara. Ah, coitado, mano. Vamos ver aqui, né, gente, nos comentários, o que foi que a galera opinou sobre o pet, gente. Vamos ver aqui, cara. Ah, meu Deus do céu, até agora nada aqui, gente. Uma pessoa que opinou, eu ia dizer, apitou, né, minha filha? Opinou que pode ser que seja um rinoceronte, né, gente? Mais uma atualização de grande magnitude. magnitude, foi um trocadilho, magnitude ali, né, gente? Mais tarde, por causa do magma, né? Foi só um trocadilho, né? Quem entendeu, entendeu, gente. Olha ali o Rick, gente, ó. Galera ali, então, falou, gente, que poderia ser aqui, ó. Até esse aqui, gente, disse que poderia ser aí um rinoceronte. Que bonito o rinoceronte dele pintado de rosa, cara. Ficou bem bonito. Mas, basicamente, é isso, gente, né? A galera manda muito coisa de troca ali. Pode mandar isso aí, gente, e comentar as coisas do post, cara. Mas tá, beleza. Será que é um rinoceronte? Me fala nos comentários, você acha que é o que você acha que é outro pet? Me conta tudo nos comentários. Mas aí tá confirmado, gente, né? A dimensão do fogo está voltando ao Adopt. Você deve estar perguntando mal o que que tu tá falando, mulher. Como assim, cara? Eu vou estar te mostrando um negócio muito bacana. Eu fiz vários vídeos disso há cinco meses atrás, né, gente? Das dimensão, das dimensão, não, né? Da dimensão do fogo, certo, gente? Fiz um punhado de vídeos, tá bem legal, tá tudo indo no YouTube. Um desses vídeos foi esse aqui, gente, que eu vou estar passando aqui do ladinho pra vocês. Aqui, gente, a gente tinha esse portal, né? O castelo caiu lá do céu, veio pra baixo. Aí tinha um portal que a gente entrava e tinha que fazer os minigames, cara. O minigame era o quê? Ficar juntando as coisinhas, os ingredientes, né? A gente tinha que juntar todos os ingredientes. Você jogou essa atualização? Se você jogou, me conta nos comentários. Bom, a gente tinha que pegar todo, coletar os ingredientes, né, gente? Aí ele dava um biscoito pra gente, um biscoito quentinho, cara. Isso aí, cara. Aí mais tarde, né, gente? Na outra semana, se eu não me engano, já veio as lures, né? Que é aquelas caixinhas de armadilha, o dispositivo lá pra gente pegar pet. Que eu tenho certeza que você que tá vendo esse vídeo... Hoje, você usa até hoje as caixinhas. Eu uso até hoje as minhas caixinhas, cara. Aí, né? Tô sempre usando as caixinhas. E até agora eu não peguei o leão de... O leão flamejante. Você pegou o leão flamejante? Peguei todos os pets, menos aquele. Menos aquele, gente. Ah, meu Deus. Me conta aí se você pegou aquele leão. Bom, foi confirmado, então, pelo Adopt Me que essa dimensão do fogo está chegando aí, né, gente? Não sabemos se vai ser igual, né? A versão que teve, a primeira versão que teve, se eles vão fazer diferente. Mas sabemos que está chegando de novo, gente, né? Confirmadíssimo pelo Adopt Me. Será que vai ser o mesmo minigame de a gente coletar as coisinhas aqui? Gente, nossa, cara. Não sei. O que o Adopt Me tá fazendo, cara? Eles tão fazendo secretamente isso aí? Já tão dando umas pistas, né, gente? Aí, uns sinais pra gente ver. Mas eu achei bem bacana voltar isso, porque quer dizer que vão vir pets de lava, de magma, pets novos. Pets flamejantes, acho, né? É pets flamejantes novos. Então, vai vir um pet aí bem raro, tipo leão flamejante. Vai vir... Será que vai vir uma girafa flamejada aí? Se não ia dar valor, hein? Meu Deus. Já pensou uma girafa flamejante, cara? Nossa, isso é muito legal, né, gente? Então, basicamente, vai estar chegando aí, né? Essa atualização, provavelmente, a primeira parte já vai ser na quinta-feira. Não sei se vai ter mais de uma parte, se é só uma, né? Mas tá confirmadíssimo aí pelo Adopt Me, certo? Não deixe de vir aqui no canal acessar, gente. Amanhã, né? Depois, na segunda-feira, também vai acompanhando os videozinhos do canal. Que eu vou estar cobrindo tudo sobre essa nova atualização. Vai estar muito top. Com certeza a galera vai gostar bastante, né, gente? Ó, com certeza. Pô, vai gostar, né? Eu acho que a galera gostou bastante desses pets, né, gente? Ali, com certeza, esses pets já tiveram um bom valor ali pra troca, né? Gente, eu consegui boas trocas com os meus pets de magma. Uns eu guardei, né? Gente, eu tenho o panda tostado ali. Mega neon. Que tá guardadinho porque ele ficou lindo demais. Eu acho que eu tenho o panda tostado neon. Tem o alce de magma neon, né, gente? O leão neon eu fiz porque eu consegui com trocas. Mas já troquei o flamejante, né? E, basicamente, é isso, gente. Tem também o caracol de magma, né? Que é um caracol muito fofo. Que eu tenho ali neon. Se eu não me engano, eu tenho pra fazer neon. Os pets de muito bonitinho, né? Agora vamos ver que pets será que eles vão estar colocando, gente? Nossa, você tá curioso? Você tá curiosa? Eu tô muito curiosa. Porque a gente já viu isso ali. Pelo visto, é um rinoceronte. Não confirmado pela Rolto. Mas eu acho que é um rinoceronte, né? Tem um chifre ali na cara dele e tal. Pode ser que seja um rinoceronte, né, gente? Mas vamos aguardar pra saber. Por enquanto que a gente sabe que tá confirmado a dimensão do fogo aí. Que está voltando ao Adopt Me aí, gente. Numa versão 2.0. Gente, eu queria tanto que viesse, tipo, a girafa. A girafa de magma. Ou, tipo, um shadow flamejante. Deixa eu ver qual o outro, gente. Um frouxe. Um frouxe flamejante ia ser muito legal, cara. Quero ver uma coruja da fazenda flamejante. Um corvo flamejante. Cara, eu queria que eles trouxessem os pets antigos, né? Numa versão, assim, flamejante. Eu acho que ia ser bem legal. E a galera ia gostar bastante, gente. Ah, se fosse a girafa ia ser muito legal. Óbvio que não vai ser, né, gente? Mas, se fosse, ia ser muito legal ter uma girafa flamejante. Com certeza o povo ia ao delírio, gente. Eu estou aqui do ladinho mostrando pra vocês como é que foi. Há cinco meses atrás, esse minigame. A gente ficava jogando, pegando os ingredientes ali. Pegando os biscoitinhos, né, gente? Há um tempo depois já veio as caixas, né? Que a gente colocava lá o biscoitinho. Então, coloca até hoje, né? Pro pet tá coletando o biscoitinho. E daí, às vezes, vem o pet. Às vezes, vem um acessório, né, gente? Vem várias coisas ali naquelas caixas. Naquele dispositivo de pegar pet. Eu uso até hoje. Nunca parei de usar, gente. Toda vida eu tô armando o meu dispositivo pra ver se vem um leão flamejante. Cara, meu Deus, faz tanto tempo. Não veio ainda. Como é que pode isso, gente? Mas tá bom, né? Vamos tentar agora, nessa nova versão da Dimensão do Fogo, ver os petzinhos que vão vir. E não esqueça, você que participa das brincadeirinhas que a Mazinha faz. Deixar o nome do Roblox nos comentários. Interagir bastante no vídeo. Deixar bastante like. Eu não acredito. Eu pedi seu like lá no começo. Passou sete minutos. Você ainda não deixou o like, cara. Você é prozinho. Você não é pro. Mas eu aceito seu like mesmo assim, certo? Gente, vai deixando o like aí. E é isso, gente. Assiste o vídeo do começo até o final pra você entender as coisinhas que eu falo, gente. Não se esqueça aí de sempre estar acompanhando o canal, certo? Gente, bom aí, basicamente, eu ficava ali e fiz vários vídeos sobre isso, né? Quando teve a Dimensão do Fogo aí, há cinco meses atrás. Fiz um monte de conteúdo bem bacana. Vocês assistiram algum dos vídeos que eu fiz? Eu não sei. Me contem nos comentários se você assistiu, hein? Eu vou ficar mó feliz se você disser eu assistir todos os vídeos que você fez. Nossa, eu vou ficar mega feliz com essa pessoa que vai dizer que assistiu todos os vídeos, né? É isso, gente. A gente juntava os ingredientes e pegava um biscoitinho, né? Gente, daí de vez em quando viam umas lebrinhas, traziam uns bugs, né? Vocês lembram, gente? Traziam ali umas coisinhas bem bacanas pra gente. Vale a pena relembrar, né, gente? Foi um minigame bem legal, assim, né? Bastante gente jogou, assim, bastante pessoas gostaram. Umas não gostaram, outras gostaram, mas eu acho que foi assim, tipo... As pessoas mais gostaram do que não gostaram. Eu, por exemplo, eu gostei, né? Minha opinião, eu gostei, né? Na sua, você gostou? Você gostou de saber que tá confirmado e vai voltar pro Adopt? Ah, gente, ah, eu acho que é legal, né? Vai vir uns pedezinhos novos e fora que esse leão flamejante, quando ele vê, ele vai ter frouxo e neon, cara. Porque quase ninguém tinha. Então, ele era um pet, assim, que tinha um valor absurdo, cara, no jogo. Ele tinha um valor absurdo no jogo, cara. Ele mudou todo o jogo ali, todo o valor dos pets. Então, agora, eles vão colocar, novamente, um pet difícil de conseguir, né? Difícil de tá vindo nas caixas. Então, com certeza, vai ser um pet valiosíssimo, gente. Vai ser um pet muito valioso. E, com certeza, quem conseguir esse pet aí vai ter um pet valiosíssimo na mão pra fazer uma ótima troca, né, gente? E nós vamos fazer muito conteúdo em cima disso aí, né? Que não é bobo nem nada. Tem bastante conteúdo aí pra todo mundo. Então, é isso, gente. Chegou até o final, deixa o like. Se você não gostou do vídeo, deixa o like mesmo assim. Para você estar me ajudando aqui no YouTube, certo? Gente, não esquece nunca de fazer essas coisas, que são coisas simples, mas você ajuda demais. Se você faz aí, um dos youtubers que você assiste, que você acompanha, você deixa o like aí. São coisas que ajudam demais. Não esqueça de olhar a descrição do vídeo. Isso também é muito importante, certo? Gente, olha como eu arrumei a Gigi. Deixa uma nota pra essa skin da Gigi. Que eu quero uma nota sincera. A gente acha que ela ficou bonita, que ela não ficou bonita. Ela não ficou combinando, será? A gente acha que ficou, né? Acho que ela ficou bem bonita, que eu me esforcei pra fazer esse look pra ela, gente. Eu me esforcei. Gente, eu também mudei a minha skin no Roblox. Eu não consegui, gente, colocar a minha skin aqui. Porque toda vez que eu vou equipar a minha nova skin no Roblox aqui, simplesmente fica tudo bugado. E eu fico parecendo um bloco. Não consigo arrumar aqui. Mas tá de boas também, gente, tá? Não esquece de me seguir no Roblox. O link vai estar na descrição. Não esqueça de entrar no grupo do Roblox pra ganhar muito Robux grátis. Então é isso. Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus aí. E até o próximo vídeo.